Olha aí, Luan, pra você, queridão, já consegui fazer dois, hein? Dois louvores, já faço o restante. Parece que a noite não vai passar E você a cada dia está a lamentar A solução não chegou E agora, meu Senhor, para onde vou? Mas hoje tenho uma palavra pra você Ele não te esqueceu, ele te vê Ele espera a tua reação Clame agora, meu irmão Coloque sua fé em ação agora Porque a presença de Deus nessa hora Vai ver a diferença acontecer Em teu viver Urge o teu modo de pensar Pode tão agora de chorar Não vai adiantar se lamentar Jesus quer te ver cantar E tudo que aconteceu, irmão Você não vai se lembrar mais não Jesus te diz Jesus te diz, se levanta agora Porque chegou o tempo de vitória Chegou 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 O tempo de vitória Chegou 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 O tempo de vitória Mas hoje tenho uma palavra pra você Ele não te esqueceu, ele te vê Ele espera a sua reação Clame agora, meu irmão Coloque sua fé em ação agora Porque a presença de Deus nessa hora Vai ver a diferença acontecer Em teu viver Mude o teu modo de pensar Fale então agora de chorar Não vai adiantar se lamentar Jesus quer te ver cantar De tudo que aconteceu, irmão Você não vai se lembrar mais não Jesus te diz, se levante agora Porque chegou o tempo de vitória Chegou, chegou, chegou Chegou o tempo de vitória Chegou, chegou, chegou Chegou o tempo de vitória Chegou, chegou, chegou Chegou o tempo de vitória Chegou o tempo de vitória Chegou o tempo de vitória O que é isso?